Salve, salve, juventude sem futuro! Sejam muito bem-vindos a mais um Meninos da Podreira, diretamente dos estúdios Harddresser aqui em São Paulo. Eu sou o Testa, ao meu lado esquerdo, Sr. Henrico, cabeça de nós todos, para mais um A Noite, Dia, Tarde, sei lá o que, Madrugada de Bate-Papo. Dessa vez com uma das maiores lendas do hardcore nacional, internacional e sei lá o que, que tem história pra caralho pra contar. Sr. Gepetto, seja muito bem-vindo! Obrigado! E vamos falar de muita história, doação direta, tem banda nova aí, projetos que eu tenho ouvido uma par de coisas, depois da vinheta. Vamos lá! Como já é costumeiro em nosso programa aqui, ó. Mantendo a tradição. Irmãos Matias e Juca da Sanfona. Sei lá de onde raios veio isso aqui, ó. Com essa capa sensacionalinda. Olha contra a capa psicodélica do campo, velho. Isso é muito ácido, ou sei lá, cocô de boi. Esterco. Como é que eu pude pôr? Cogumelo. É, cogumelo que dá na bota no banheiro. Não dá, não? Esterco. Isso é isso, mano. Então vamos aí. E aqui, ó. Nosso brinde de hoje, como diria Marcelo Falcão, um brinde à casa, um brinde à vida. Saúde! Oferecimento da Cervejaria Votos. Essa cerveja maravilhosa, que tá deixando você muito doido. Compre essa cerveja dos caras pra continuar apoiando. Um golinho pra gente começar. Vamos lá, seu Gepeto. Gepeto é nome, sobrenome, apelido? Gepeto é apelido, cara. Gepeto é apelido. Eu ganhei esse apelido. Tem algum a ver com Pinóquio ou não? Tem tudo a ver, cara. Na verdade, eu ganhei esse apelido quando eu mudei de São Paulo pro ABC Paulista, em final dos anos 70, começo dos anos 80, e me matriculei no Senai, pra estudar no Senai, né? E o inverno no ABC era bem rigoroso nessa época, e eu acordava 5 horas da manhã, pegava o ônibus e ia com uma touca de lã com um pompom, e meu nariz ficava vermelho, né? A gente ficava o dia inteiro no Senai, era 800, 900 moleque lá, estudando o dia inteiro, o apelido integral, e todo mundo que entrava tinha que ganhar um apelido, né? Sofra Lula. E aí eu pego o Gepeto, Gepeto, aí eu acabei acostumando, e a galera acabou me conhecendo, fui entrando no esquema de bando, de rock depois, com o apelido, e hoje as pessoas me chamam Gepeto, ligam Gepeto, pegou, virou um nome, né? Eu costumo falar que é o Gepeto vulgo Paulo Rogério, né? Paulo Rogério? Paulo Rogério. O Gepeto é o nome de dupla mesmo. É, Paulo e Rogério, Paulo e Rogério, passando a dupla. E, bom, você tá lançando um produto novo, que é esse aqui, ó, Letal, que é Máquina de Propaganda. Como é que é esse rolê? Conta um pouco desse novo projeto aí, se é novo mesmo, como é que é? É, esse é uma banda, né? Uma banda nova, né? A gente comecei a trabalhar em 2014 nesse projeto, né? Na verdade, o Ação tá prestes de comemorar três décadas, né? São 29 anos de estrada. E aí, a banda tá fazendo shows pontuais, aquela coisa toda, e eu tava sentindo a necessidade de estar atuando mais, tava compondo algumas coisas que não estavam encaixando no estilo da Ação Direta. E aí, eu conheci dois irmãos cariocas que mudaram, passando lá no campo, o Felipe e o Gigante, e são músicos, né? E tocam um estilo meio diferente, um estilo mais misto, né? Aquela coisa meio para a gente rap, para o estilo de reggae, hip-hop, hardcore, aquela coisa toda. E aí, chamei eles, desenvolvi uma amizade legal com eles, convidei eles pro projeto, a gente começou a trabalhar no computador algumas músicas. E esse ano, em 2015, eu tinha lá dez esqueletos de música no começo do ano, né? E falei, puta, o País em Cristo, parado. E eu falei, meu, comecei a ouvir aquilo lá, e falei, bom, tá bom, comecei a escrever as letras, né? E a gente trouxe um baterista, que foi o Felipe Freitas, né? E começamos a ensaiar esse ano como banda mesmo, né? A banda Letal tem dois anos, então, mas esse ano, 2016, que a gente começou a trabalhar. Em 2015, aliás, nós começamos a trabalhar, gravamos o disco e lançamos em fevereiro agora, de 2016, né? E o disco saiu dia 26 de fevereiro, e a gente entrou em turnê desde o dia 27, já fizemos dez shows aí, estamos com uma agenda legal, e estamos na estrada, né? Voltei a fazer o circuito underground, fazer o nome da banda, estou curtindo a experiência com novos burros, com sangue novo, aquela multiplação toda, e continuo com a ação no paralelo aí, a ação direta mais devagar no momento, e a Mewer, com o Letal, né? Tá enrolado uma aceitação boa, você acha do Letal aí? Letal, é o Letal. É o Letal. Saiu por alguns sites aí, né? De mídia especializada de som e tal, né? Isso, a gente tá fazendo um trabalho bacana aí, tá tendo um feedback muito legal, as pessoas tão gostando do CD, tão gostando dos shows, o Letal, o Ação Direta é uma banda crossover, né? Tem muita fusão, né? Punk, hardcore, trash, death, grind, é uma coisa extrema, né? E o Letal, eu quis puxar uma influência mais roqueira, né? Uma coisa mais protopunk, grunge, hardcore tradicional. Remete muito ao punk mesmo, né? Exatamente, exatamente. Aquele rock também, protopunk mesmo, aquela coisa, um pouco de grunge, e os irmãos também tem uma musicalidade legal, então ficou um trabalho interessante, e tá agradando. E é aquela coisa também de tocar aquele rock and roll, punk rock, sem pressão, né? Então, tô gostando, tô satisfeito aí, a turnê tá sendo legal, e por pouco tempo, né? A banda nesse meio de crise tudo, a gente já tá com 16 shows agendados aí, tem uma turnê. Da Santa Catarina agora em julho. Então tá indo bacana, tem sido uma experiência legal. Fala aí, vocês gravaram o disco, assim, as cordas e bateria num dia inteiro. Como é que foi essa... É, na verdade, o disco se tornou viável graças a... a gente conseguiu uma participação no projeto Converse, Uber Tracks, do estúdio Family Mob, né? Muito legal esse projeto, cara. E quando a gente foi informado da data, a gente tinha um intervalo de quatro meses até chegar à data da gravação, né? E aí eu sugeri que a gente apostasse em gravar as dez baterias. A gente tinha dez músicas que a gente tava trabalhando, sugeri pra galera... Fiz a galera comprar a ideia aí, que dava certo, né? A gente tava... Como mentor aí. A gente é como mentor, parecia um técnico de futebol, assim. Vamos aí, galera, porque tem uma galera mais nova que eu. E a galera comprou a ideia, a gente fez uma bateria de ensaios legais, se preparou e durante um dia lá nós tiramos a captação das... nós gravamos vinte e oito takes de trinta músicas, né? Baixo, batera e guitarra, né? E aí acabamos selecionando em casa depois, com calma e... Foi meio produtivo. E gravei os vocais na casa de um estudo caseiro, na casa de um amigo chamado Ângelo, que é técnico de som da ação direta. E os solos de guitarra, o guitarrista fez através de plugins, de computador e também fez a mixagem nesse formato, né? Então foi um disco, foi uma experiência também que eu nunca tinha passado, eu sempre gravei discos da forma... Gravei oito discos com a ação direta, todos eles no formato convencional. Estúdio, vai lá, grava a batera, grava baixo, dobra a guitarra. E dessa vez foi uma salada aí, tem que pra tudo quanto é lado e mixagem caseira. Mas tivemos essa felicidade aí de cair no Feminino e ter uma captação de qualidade com... o pessoal acompanhando, né? E foi um dia, assim, fantástico, porque são profissionais de alto nível lá, uma sala fantástica. Você entrar lá, você tá passando vontade, você tá feliz, a vida, tudo tudo. E um projeto bacana, que abre espaço pras bandas gravarem profissionalmente, com acompanhamento, né? E pro ação direta agora, falou prestes a completar 30 anos, vai ter lançamento novo? O prestes tá lançando documentário, lançando coisa, né? Na verdade, né, a banda, a gente, esse ano tá completando 29 anos sem paradas, né? Desde 86, 87, ralando no underground aí, gravamos oito discos, fizemos quatro tours pela Europa, fizemos uma turnê pela Argentina, várias histórias, né? Nesse momento, a gente tá meio de férias, assim, esse ano aqui. Agora, no segundo semestre, começaram a aparecer alguns convites de show, mas a gente não tem trabalhado em nenhum projeto. A gente fez o Alborth Freak Show por 25 anos da banda, aí fizemos vários shows pelo Brasil, e agora estamos meio off, assim, né? Não tem um projeto, assim, de bando, um algo novo ainda. Documentário, nós estamos recuperando imagens de acervos, tem uma ideia de um documentário futuro, mas não tem prazo. Já fizemos uns cortes de imagens 3 pra 1 no acervo, tem muita coisa, tem um acervo muito forte também, impresso, né? Desde o início, né? A verdade foi forte. E eu também tô com um projeto de escrever um livro, né? Tô começando aí a rascunhar, mas esses projetos da ação, eles estão bem, assim, num momento sem pressão, sem prazo, sem calendário, né? E eu tô aproveitando esse tempo aí pra... Dedicar aos outros. Pra cair na estrada com o Letal e fazer a... E esse livro aí, como é que é? Ah, esse livro aí eu pretendo contar a minha história na Ação Direta. Eu sou um dos fundadores, né? E pretendo contar o que é ficar numa banda underground por 30 anos, abdicar de várias coisas, se dedicar a outras coisas. A banda não tem empresário, eu sempre fiz os corres representando a banda, puxando pra cá, contratando van, vendendo show, e todas essas aventuras aí, toda essa vivência, todas as experiências que a gente teve no cenário hardcore aí. E então é um livro mais da minha vida na Ação Direta, né? Vou contar vários rolês aí, várias coisas e contar essa experiência pra molecada mais nova. Então conta um pouquinho aí do... Como você começou a se envolver com o movimento hardcore, movimento punk que veio a surgir no Brasil aí. Como que você se meteu a primeira vez aí e falou, caraca, velho, o que que é isso? Na verdade foi nessa transição aí, né? Eu morava na Zona Leste e em 1979, meu pai era metalúrgico na época, e nos mudamos pra essa melhor área do campo. E aí eu me matriculei na quinta série e caí na classe do Panda, né? Que era um amigo meu, isso antes a gente tava começando a curtir rock, nessa época não existia nem o termo, é de banger, hardcore, porque era roqueiro e punk, né? O punk tava surgindo. E através do meu irmão mais velho eu comecei a ter contato com rock, com as primeiras bandas lá, Kiss, Nazaré, Back Mountain, Overdrive, Status Cool, de punk, Alex Sabach, aquela coisa toda, né? Comecei a curtir. E aí morando em Semana do Campo eu comecei a ter amizade com esse meu amigo Panda, que nós começamos a curtir rock, e ele logo em seguida ele entrou com o movimento punk. E aí ele começou a trazer discos, informações, sons, né? Porque era muito difícil de conseguir tudo isso, né? E ele começou a andar com uma gangue que tinha essa menina chamada Anjos, né? Uma gangue muito famosa aí. E foi ali que eu comecei a ter contato, né? Eles se reuniam lá na quadra do Lavínio. Eu era moleque, eu olhava aqueles visual, eu pirava, né? Aqueles... É, aquele visual todo avancível, calado descolorido, bota militar, jaqueta do exército, calça manchada de canja, arrebite. Então aquilo começou a fazer na minha cabeça, eu fiquei muito influenciado e também pelos primeiros sons punks que a gente teve contato, que eram cantados em português, né? Numa época de... Já recentemente, ditadura militar. Não era ditadura militar. Então aquilo mexeu com a minha cabeça, né? Aqueles sons de guitarras distorcidas, letras cantadas em português, né? Então eu comecei a ter contato com todo esse universo e influenciar muito por isso. Mas no ABC, nos anos 80, não era fácil. Eram muitas gangues, muita violência, né? Então a gente não queria fazer parte de uma gangue. A gente não concordava com aquelas coisas. A gente não pertencia às gangues, mas não podia dar um rolê em São Paulo, não podia dar um rolê em outros lugares por causa das rivalidades, né? Então a gente optou por montar uma banda e ao invés de entrar numa gangue, né, cara? Foi um negócio meio louco. E meu irmão mais velho, ele era do Heavy Metal, eu tinha muito contato com os amigos mais velhos dele. Então eu comecei ouvindo... Aí começou aquela história do punk rock e tal. E logo em seguida, foi entrando nos anos 80, o punk teve aquela queda. A violência estagnou o punk rock, ninguém abriu espaço, era mal visto na mídia, tudo. E veio aquela explosão do trash metal, do Heavy Metal mais agressivo, né? O primeiro movimento de Heavy Metal foi a New Wave, o British Heavy Metal, né? Iron Maiden, Saxon, Judas. Na última sequência veio Venom, Slayer, começou o Hardcore, o Crossover. Então isso já era a metade dos anos 80, 86, 87. E foi nesse cenário aí que surgiu a ação direta, né? A gente tinha um envolvimento com a galera do metal, a gente dividia um ensaio com uma banda chamada Hammerhead, que era uma banda de trash metal. E dividia o ensaio com eles e tocava pros punks, tocava pros metal. A gente tava inserido nessa coisa, a gente não tinha divisão. A galera era meio misturada, né? Então no ABC nessa época o metal ficou muito forte, né, cara? Teve uma explosão de público, de bandas, né? Tinha o Necromacia, Cova, Blasphemer, MX. E tinha Garotos Podres, tinha Deflagação Atômica, tinha Ação Direta, tinha FDS. Tinha as bandas da primeira geração do ABC e no Mortal, Passeata, Zawster, né? Que bandas assim que fizeram a história na primeira geração do punk. Então era um cenário muito rico, apesar de subdividido, né? E foi nesse cenário que a gente começou com a Ação Direta. A gente começou meio crossover, porque a gente tinha essa coleta do metal, do punk e do hardcore. A ideia do punk com a musicalidade do metal. Todo mundo na doa, né? Exatamente. Atos na doa, todo mundo andou junto nessa época. E a gente tem uma coisa engraçada, pelo fato de não ter uma penetração em São Paulo naquela época, o problema de gangues, a gente começou a tocar em Santos, fazer amizade com o pessoal de Santos, com aquela cenário de Código de Santos da época, OVEC, depois veio o Psicopossessor, Sociedade Armada, Spalhamburgues, tinha o Spliss Repulsion, Leucopenia, IHZ, várias bandas. Então a gente tocava muito em Santos e também muito no interior de São Paulo. A gente foi meio bandeirante, assim, nessa parte. Tem várias cidades do interior de São Paulo que a gente desbravou. A gente viajava, assim, na época de ônibus de linha, né? Pegava um ônibus para a rodoviária Tietê e pegava um outro para a cidade, né? Muitas vezes a gente chegava na cidade sem saber o endereço dos shows, pegava um ônibus de linha, a galera ia subindo. Não, você está indo para nós, você está indo lá para o som? Ah, vamos com vocês. Chegava junto com a galera. Várias vezes voltava, tinha que pedir dinheiro lá no Tietê para pegar o Expresso, para saber nada. A gente era um bando duro, louco. Mas a gente viajava de ônibus de linha, cara. Não existia esse bando de van, não existia nada. Perdeu. Então, por causa dessa coisa, dessa herança, dessas brigas tribais, das grandes, a gente ficou meio limitado nessa parte. E só foi começando a melhorar mais para frente. Quando a gente, do segundo para o terceiro álbum, entramos na Pecúlio Disco, fizemos uma parceria com o Boca, que já estava no Rato do Corão. E aí começamos a ter um acesso, a tocar, participando das Verduradas, participando de vários shows, várias casas lendárias de São Paulo. E talvez a gente também tenha sido uma das bandas do ABC que participou desse movimento de aproximação com São Paulo mesmo, porque a gente não pertencia a nenhuma gangue, a nenhuma rivalidade e não queria isso. Estilo, vamos aí? Vamos lá, queria que o senhor escolhesse um óculos aí para ajudar a compor o Visu. Esse aqui está meio divo, né, cara? Estou me lembrando o Dino. É, pode crer. Esse é um rodrão. A produção não gosta muito dele aí, mas ele fica aí e a galera vai, nossa, esse tá bom. Ficou style, hein? Ficou tipo metalúrgico esse aí. Falta o maçarino. O soldador, né, do rock. Tá tipo isso aí. Ficou style. Estava comentando também que você está envolvido com projeto cultural, algumas coisas lá no ABC também. Isso. Eu sempre fiz uns freela para... A gente tem uma parceria com a Secretaria de Cultura de São Leão do Campo, porque tem umas pessoas lá que são governo que são do rock, né, e que apoiam o rock. Então eu fui convidado para participar de um projeto que é um plano de cultura para São Leão do Campo, que é um documento que foi elaborado através de uma discussão do governo com a sociedade civil. Então foi convocado toda, toda não, né, mas a maioria da classe artística lá de São Leão do Campo, né, para participar da elaboração desse documento que é um projeto de lei. Então a gente tem violeiro, carnaval, viola, cinema, dança, literatura e outros estilos de música e o rock também foi reconhecido e foi convidado. Eu fui convidado para representar o rock como uma setorial rock, né, então a gente fez reuniões com a galera do rock, os músicos, os donos de loja, de instrumentos, donos de estúdio, donos de bar, um movimento todo para poder colher todas as sugestões, o que a galera queria, o que a galera pensava, o que a galera achava que dava para melhorar tudo. Esse documento, ele foi inserido no eixo cultura. Caso o projeto venha a ser aprovado e virar uma lei, São Leão do Campo vai ter um projeto, um plano de cultura pelos próximos dez anos, né. Legal. Então teria um fundo fixo de cultura, a gente poderia ocupar espaços públicos, promover oficinas, eventos, shows, intercâmbios. Então nós estamos nessa batalha aí, uma coisa que é amorosa porque é política, mas a gente tem que entender isso e que pode vir a ser uma conquista para a região, né, e que pode servir de exemplo também para outras prefeituras, né. Então eu tenho trabalhado já um ano, né, junto com a Secretaria de Cultura e agora estamos na reta final e estamos na expectativa de que seja aprovado e que a gente traga esse plano de cultura que, para a gente que já está mais velho na estrada, vai ser legal, vai dar para tirar uma casquinha, mas acho que as próximas gerações é que vão desfrutar disso aí, né. Vamos ouvir melhor, né. Exatamente. Pô, legal, massa. Até com esse lance de ser todo envolvido com cultura, não tem como citar uma ação direta de letras políticas e tal, letal também leva um pouco disso, da herança, né. O que que você tem achado do momento político que a gente tem passado, a anticultura que a gente passou, o extermínio do Ministério da Cultura nesse governo, não sei se provisório, o coxinho vai sumar a cabela, né. É, você acha que isso vai acabar influenciando, às vezes, esses projetos, algumas coisas do tipo? Estão com receio, alguma coisa assim? Sim, é... tem um pouco de receio porque as coisas tomaram proporções, assim, grandes e a gente está numa grande incerteza. É um momento crítico do país, né, assim, é um momento que precisa ser... a gente precisa ter muita atenção, acompanhar muito de perto tudo isso que está acontecendo e para ver que rumos vão tomar essa situação, né. Então a gente fica apreensivo porque a gente sabe que extinguindo a cultura atinge diretamente o trabalho alternativo de centenas de milhares de artistas, centenas de projetos bacanas que estão em andamento que foram para a geladeira, né. E não é só isso, né, nós estamos vivendo um momento de desemprego, um momento de violência extrema, um momento de uma sociedade de intolerância, né, então de absurdos, vamos dizer assim, né. Cultura de ódio, né. Cultura do ódio, exatamente. Então a gente está preocupado. Acho que as pessoas, no geral, elas estão esquecendo de uma palavrinha simples, assim, que é transformadora, que é o respeito, né. Respeito ao próximo, respeito às leis, respeito às pessoas e eu acho que o governo também do PT fez um péssimo governo a ponto de dar uma abertura para um golpe que está acontecendo, mas tiveram outros golpes, vários golpes. A própria campanha eleitoral que prometeu tanta coisa para a população brasileira foi um golpe também, né. Então eu não tenho vergonha de dizer, eu votei no PT nesses últimos anos porque eu acreditei no projeto, mas me sinto como um cidadão também bem indignado, bem revoltado. Acho que precisa de mudanças, mas de mudanças profundas, né. O meu medo é que o país fique travado agora porque nessa transição existem pessoas que também são do mal, que estão sujas e que vão assumir e vai gerar uma oposição forte e isso que ele está perdendo é o país, né. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos falar aqui da nossa trilha Irmãos Matias e Juca da Sanfona. Essa música tocando agora, eu não sei qual é, ela é Levantando Poeira, eu acho. É um, como é que chama? Um rastapé, não, no rastapé, não. Que sacodelia, foda. O senhor no, lá no São Bernardo tinha contato com esse tipo de som, alguma coisa assim? Essa coisa raiz, esse tipo de... Ou nas viagens que teve, né. Meus pais, sim, sempre, sempre escutaram música, né, moda de viola, chorinho, então eu tive algum contato, sim, quando moleque com esse tipo de música, mas o rock entrou cedo na minha casa, né, através do meu irmão mais velho, eu acho que com 10 anos de idade já estava ouvindo rock, então o rock entrou e desvirtuou. Aí desandou tudo, né. Aí já não queria saber mais de ir pra escola, não queria saber mais de nada, era só rock, rock, mas eu tive contato com, um pouco de contato com moda de viola, assim, com esse tipo de música através do meu pai. E desses rolês que vocês faziam aí no interior, de busão de linha, deve ter história bizarra pra caralho, né? Ah, tem muita história, né. Compartilha aí. O que você pode falar no horário? É, tem que falar alguns, acho que você até falou pro conto do rock, né, teve umas gravações, mas conta uma história diferente que não saiu no conto do rock. É, o conto do rock foi o Marcão que andou contando por aí, do cara sem nariz, do Redbanger sem nariz, né, do Macarronada de Pedra, né, esse tipo de coisa. Mas assim, né, dessa época de ônibus de linha, me lembro, assim, de uma viagem que a gente fez pra Foz do Iguaçu, né, de ônibus de linha, era 16 horas de ônibus, foi pra lançar o Resistirei, nosso primeiro LP, né. E não tinha, não existia cachê, não tinha nada, o cara deu as passagens pra gente e foi pra Foz do Iguaçu. E nós fomos pra Foz do Iguaçu, fizemos o show lá em Foz do Iguaçu e na hora de, acabou o show, cadê o cara que ia dar as passagens de volta, né. Aí a gente tava lá numa casa lá, numa determinada casa e, pô, era domingo, precisava voltar pra casa, né. A gente saiu na sexta-feira à noite, amanhecemos lá em Foz do Iguaçu, tocamos à noite e tinha que voltar no domingo pra amanhecer segunda-feira em São Paulo. Aí fomos atrás do cara, aquele calor de 40 graus, a gente a pé, cadê o Valdeiro, o nome do cara era o Valdeiro. E o cara desapareceu e a gente desesperava, cadê o cara, cadê o cara, saímos perguntando na cidade e fomos colhendo informações e se distanciando. Lá do centro, chegamos numa garagem de ônibus, né, cara, a gente chegamos lá na garagem de ônibus, entramos na garagem de ônibus, tava rolando um churrasco, a gente inocente lá, né, 1990, se eu não me engano, isso. Entramos na garagem de ônibus, achando o cara, falei, é, cara, cadê as passagens, fica frio, vocês vão voltar aqui nesse ônibus? E a gente mal sabia que a gente tava numa garagem de contrabando, né, de moambeiros. E assim, eu não amo a sua ele. Eu conto essa história assim e até hoje eu me espanto com isso, porque em 1990, 1991, não existia computador, cara. E a gente teve que voltar dentro desse ônibus, cada um em cima de um monte de placa de computador e garrafa de bebida. montaram a gente no ônibus, né, cara. Aí vambora, chegamos no ônibus, sentamos lá, todo mundo olhando feio pra gente, a gente era estranho, o ônibus naquela tensão. Quando o ônibus saiu de Foz do Iguaçu, uma mulher saiu do banco, assim, foi pra frente e falou, pessoal, vai dar tudo certo. Vamos rezar. Pai Nosso, puxou um Pai Nosso dentro do ônibus, cara. E o ônibus simplesmente saiu da estrada e entrou pro meio do mato, assim, cara, pra cortar, uma barreira da Polícia Federal. E a gente dentro do ônibus, lá, sem saber, rachando o bico, né. Ah, tamo aqui, que legal, pra pagar a computadora, a gente podia ter sido preso, sei lá, e cortamos lá. E viemos parar em São Paulo, largaram a gente lá, né, cara. Na Europa, só alguns perrengues, assim, parecidos? Ah, na Europa, a gente aventurou forte, a gente, nós fizemos quatro turnês, passamos direto, né. Em 1997. Uma delas virou o disco, como é que é o Isoto Bombs? Isso, foi em 1997. A segunda foi em 1999, que foi a turnê onde a gente gravou o Isoto Bombs, que foi a mais louca de todas. 2001 e 2004, depois a gente não conseguiu voltar mais, mas rolou muita coisa. Em 1999, por exemplo, nós fomos parar na Croácia e na Eslovena, era próximo ao fim da Guerra do Kosovo, né. Então a gente teve uns contatos com uma galera lá, traumatizada de guerra, no show, assim, o show na Croácia e a galera protegia os retornos, assim, com grade, porque a galera tinha uma reação violenta à música. A gente tocando lá, sem saber. Os caras, na verdade, o Rato Esporão meteu a gente nessa história, né, porque eles foram pra lá. E quando eles chegaram, a gente estava agendando uma turnê, a gente tinha muita amizade com eles, tem até hoje, né. E eles falaram assim, vocês querem fazer um braço diferente da turnê, que é a Eslovênia, Croácia e Áustria, que eles tinham acabado de fazer, a gente quer, né. Aí eles passaram o contato e a gente se meteu aí pra Croácia, né, pra esses lugares. Cheguei lá na Croácia, tocando lá e senti umas minas, assim, na colada no palco, assim, cara, tremendo, assim, dando umas flores pra gente no meio da barulheira, a gente não entendia nada. Uns caras andando, assim, olhando pro nada, assim, era uma confusão, a gente não estava entendendo nada, estava acontecendo. Até o álbum Risotto Bombs, né, nós tocamos no squat, em Viena, chamado EKH, né, IH, que obrigavam os refugiados lá, aquela coisa toda. E o cara deu, tipo assim, pra banda, uns 30 sacos de risoto, como presente, assim, né. E aí a gente tinha um fogãozinho na van, né, que era de duas bocas, assim, e a gente ficou, tipo, uns 15 dias, começou a risoto, assim, na turnê. E aí dava uns peitos de risoto, tinha um casal de holandeses que eram os managers, né, que eles estavam pilotando a van, né, com a logística da tour, e eles começavam a risoto bom, risoto bom, risoto bom, né, risoto bom. E acabou dizendo o nome do álbum, né, risoto bom. Que foda, né. Bom, então é isso aí, com esse monte de história doida, que a gente vai ficando por aqui, encerrando esse Meninos da Poder de hoje, muito obrigado a você que ficou até agora assistindo o vídeo. Aguentar a gente. Se é a sua primeira vez, se inscreva no canal, muito obrigado. Comenta embaixo quem você quer que seja o próximo entrevistado. O Gepetto tinha pedido. O Gepetto foi pedido, o Gepetto foi pedido. É, o Gepetto foi pedido, a gente tá tentando trazer. Na verdade, o Fábio Prandini, que fez a ponte, fez a ponte, e eu confesso, eu não conheci o programa, e desde que ele me conheceu, e desde quando ele me convidou, eu comecei a assistir, fiquei muito feliz, assim, de ver o programa de vocês, assim, tantos amigos sentando aqui nessa cadeira, tratando histórias, pessoas que a gente normalmente não vê na mídia convencional, muita gente boa passando por aqui, eu acho que estão de parabéns. Mais um, é um prazer pra mim estar participando. Obrigado você, velho. Como diria o outro, venceremos. E é isso aí, ó, tem Instagram pra você seguir, tem Facebook pra curtir, tem coisa pra comprar também, contatopoderla.com, todos os nossos apoiadores e tudo mais, e é só, a nossa parte é só isso, né? É só isso, obrigado, gente, mais uma vez. Então, Gepetto, valeu, mais uma vez, muito obrigado. Agora olha pra Lente da Verdade, e deixe seu recado pra quem te assiste. É isso aí, galera, antes de tanta intolerância, de tanta cobrança, de tantas críticas, respeito, é a base de tudo. Valeu. É isso aí, respeito. A gente volta semana que vem. Valeu. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho